Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre strings para arquiteturas de software de alta performance. E eu garanto para você que este é um conteúdo muito importante que vai fazer total diferença nas suas definições de arquitetura. Então, bora para o conteúdo. Arki, caso você ainda não me conheça, é muito prazer. Eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais de TI, assim como você, a projetarem softwares como arquitetos experts. E caso você ainda não seja inscrito no meu canal, fica o convite de você clicar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever agora mesmo, ativando também o sininho de notificações. Isso porque nós lançamos conteúdos como esse com uma grande frequência. Bacana? Então, vamos lá para o conteúdo. Legal, Arki, este é um conteúdo que eu estou fazendo para você, onde eu vou trazer, pela primeira vez no canal, um exemplo usando o Python, tá? Demonstrando como é que funciona a alocação de memórias de string e uma estratégia para que você consiga trabalhar com strings com alta performance. Eu também vou explicar no diagrama como funciona essa alocação de memória, tá? E a gente vai falar em outras linguagens, né? Subterfúgios que nós temos, como no Python, para também trabalhar com strings pensando em arquiteturas de alta performance. E por que eu estou trazendo esse conteúdo para você? Porque strings são os tipos de variáveis mais utilizados, e só falando da maioria das linguagens de programação, tá? Tudo bem que existem algumas exceções, mas para a imensa maioria das linguagens de programação das plataformas e dos softwares, strings acabam sendo o tipo de variável mais utilizado. E é exatamente por isso que nós precisamos conhecer como as strings funcionam em memória, para podermos tirar proveito ao máximo, né? E projetar arquiteturas de alta performance, de alto desempenho. Bom, então vamos aqui para o meu diagrama, onde eu vou explicar para você como é que funciona a alocação de memória do tipo string. Bora lá! Bem, então neste diagrama nós temos os tipos de memória que existem, beleza? E nós não vamos falar de todos eles, nós vamos falar especificamente de como funciona a string. E se você quiser que nós falemos de todos os outros tipos aqui de text, de data, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo só explicando como que funciona a alocação de memória de todos os tipos em detalhes, beleza? Bom, strings basicamente utilizam esse tipo de memória aqui, hip e stack, beleza? Isso aqui são áreas de memória, ok? Eu sou memória RAM, você tem memória RAM, né? E a memória RAM ela tem uma divisão ali, como ela é segmentada, né? Nós temos a memória hip e a memória stack. E a maioria das linguagens de programação, principalmente que vem ali baseada em C, em assembly, né? Faz uso exatamente desse tipo de estratégia de alocação de memória. Tem a stack e tem a heap, ok? Na stack, que é este tipo aqui, nós colocamos aqui tipos primitivos e tipos que tem ali 16 bits, 8 bits, 24 bits. Então, por exemplo, no caso de uma string, ok? Ela tem, na verdade, um array de chars. Então, aqui na stack, nós temos efetivamente os valores, ok? Então, por exemplo, quando eu coloco ali um número, ok? Um, dois, três, quatro, inch, ele é armazenado aqui, porque ele tem um tamanho pequeno, tá? Na memória stack ficam variáveis que tem um tamanho pequeno, como eu falei, ok? Então, no caso de uma string, a string é um tipo maior. Ela é uma composição de caracteres, de chars, tá? Então, se, por exemplo, eu tiver aqui, na minha heap, tá? Imaginando que eu tenho aqui o texto text, imagina que eu tenho essa string aqui, na heap. Isso vai corresponder a ter um array, tá? Uma sequência de chars aqui. Aqui dentro da minha stack, tá? Eu vou ter aqui quatro caracteres, quatro chars. Então, a gente tem aqui o t, o e, o x e o t. E a minha heap, na verdade, para ela montar essa string aqui e retornar para o meu programa, ela tem o endereço de memória de cada um desses carinhas aqui, na sequência, beleza? Então, a minha heap, ela monta, ela organiza esses caracteres, né? Monta o valor final e retorna para o meu programa na hora que eu atribuo ali um valor como esse que a gente colocou aqui de text, por exemplo. Atribuir text para a variável A, então, na verdade, eu estou criando essa sequência aqui de chars, né? E apontando para elas e aí a minha variável do tipo string aqui aponta, né? Monta a string na hora que eu for pegar o valor dela, por exemplo. Ela pega esses caracteres aqui de memória, organiza e retorna para mim a string original, beleza? É assim que funciona. Só que o tipo por referência, ele tem um grande problema, que é o seguinte. Quando a gente monta esse carinha aqui, como eu falei, ele aponta, né? Ele tem uma referência aqui para essa sequência aqui de caracteres. Só que se eu atribuir um novo valor para a minha variável string, como... Vamos imaginar que eu tenho aqui, né? Uma variável chamada x e falei que ela é igual a esse cara aqui. O que acontece, né? Se eu não tivesse essa aspas aqui e fosse atribuir agora um 1. Mudei para text 1. Eu vou ter um reuso desse carinha todo aqui? É aí que está o problema. Não. O que vai acontecer? Eu vou realocar, porque eu estou atribuindo um valor novo para a minha variável x aqui. E nesse contexto, quando eu vou fazer isso, eu vou realocar toda essa cadeia de caracteres aqui. Eu vou criar outro, tá? Outra cadeia aqui de chars. E agora com o 1, que entra como um char também, beleza? Então eu tenho aqui uma cadeia nova e eu fico com as duas aqui alocadas. Só que essa aqui, ela já não tem mais referência para nada. E é isso depois que o Garbage Collector consegue ir lá e limpar, apagar, né? Para otimizar a memória aqui. Mas enquanto o Garbage Collector, que é para a maioria das linguagens, tá? Não são todas que tem o Garbage Collector, mas várias das modernas do Python tem, o JavaScript, o Node.js tem, C Sharp, Java. Então várias linguagens modernas de programação tem o Garbage Collector, que ele fica exatamente fazendo isso, né? Ele olha para cá, se eu não tenho mais essa referência aqui, né? O que eu faço? Eu vou lá e apago. Por quê? Porque a minha variável aqui, o meu X, né? Ele está apontando para cá e não mais para cá. Isso aqui não existe mais. Então ele pode limpar esse carinha aqui. Então é isso que o Garbage Collector basicamente acaba fazendo, ok? Ele vai liberando memória para a gente. Memória que a gente vai utilizando aqui, efetivamente utilizada, né? Alocada ali de valores. E aí nós temos esse espaço free aqui, né? Que é exatamente o espaço que vai sendo consumido da nossa memória RAM, tanto aqui pela heap quanto pela stack. Só que em um contexto como esse, percebe que a minha stack, ela vai aumentar aqui, à medida que eu ficar reatribuindo os meus valores, né? Se eu reatribuir muito rapidamente os valores, se eu tiver muita concatenação de string, eu vou ter um consumo muito grande aqui da memória, tá? Eu vou aumentar muito a minha memória RAM aqui, o consumo da minha memória RAM a partir da stack. E não é só esse o problema, tá? Nós temos o trabalho aqui de alocação desse carinha aqui, né? E quando você for concatenar strings principalmente, a gente tem todo um trabalho do processador que, né, literalmente eleva o processamento e isso faz com que a gente tenha uma latência maior. Então percebe? Concatenar strings faz com que a gente aumente o nosso processamento, aumente o consumo de recurso aqui, né? E também tenha uma latência maior. Eu vou ter um tempo maior de resposta para montar a minha string. E aí você já deve estar falando, poxa vida, então eu vou trabalhar só com chars aqui, né, trabalho com a rede chars e está tudo certo. Então, o problema é o seguinte, nós temos uma otimização de hardware, em geral, tá? Para a maioria das linguagens de programação, existem otimizações de hardware. Na hora que você instala ali o seu compilador, ele já otimiza por hardware a string. Então você acaba tendo um desempenho muito bom de uso desse tipo de variável, beleza? Porque os programadores usam muito. String, int é muito utilizado. Então precisa de uma otimização maior exatamente pelo volume de uso que nós temos desses tipos. E aí eu falo para você que o grande problema não está exatamente em você utilizar strings e fazer uma atribuição como essa que nós fizemos, ou até mesmo fazer uma ou duas atribuições ali. O problema maior de strings reside quando você precisa concatenar muitas vezes, ok? Quando você tem ali uma montagem ali de uma string que é composta por vários textos que vem de vários pontos em vários momentos para só no final você retornar ali. Então muitas vezes ali uma minuta na hora que você vai montar um extrato, ok? Ou uma exportação de arquivo, vai montar ali um arquivo para depois gravar ele em disco e por aí vai. Isso acaba sendo um grande problema, um grande desafio quando a gente está falando de strings. Exatamente porque a gente acaba tendo essa dor de ficar aqui fazendo concatenações e isso aqui vai gerando várias e várias e várias aqui versões dessas aqui de texto concatenado e isso vai expandindo aqui o uso da memória, vai deixando o nosso processamento mais lento. E aí você talvez pense, poxa, mas não é uma coisa que eu uso tanto assim de concatenar várias strings, etc. Mas o que acontece muito hoje em dia é um volume grande de processamento de um microserviço, por exemplo, que concatena ali 5, 6, 7 vezes ali é pouquinho, ok? Mas só que ele é chamado milhares de vezes. Então esse trabalho que a gente estava falando aqui ele acaba acontecendo milhares de vezes porque eu tenho milhares, às vezes até milhões de requisições simultâneas e esses milhões de requisições vão fazer com que o meu processador tenha todo esse trabalho cada vez que eu reatribuir o valor para a minha variável do tipo string. Então percebe o tamanho do problema que a gente tem? Às vezes, numa programação até que simples onde eu tenho poucas concatenações eu posso ter essa grande dor pelo volume. Entende como é importante conhecer como funciona aqui a alocação de memória desse tipo que é um dos mais utilizados se não o mais utilizado na programação? Bom, então vamos lá para o código onde eu vou demonstrar para você uma estratégia para você melhorar a concatenação de strings. Eu vou colocar ali um volume grande, logicamente exatamente para mostrar para você quanto melhora aplicar uma estratégia diferente para o uso dessas strings aqui. Ok? Bora lá! Bom, antes de mais nada deixa eu explicar para você a ideia deste algoritmo. Eu quis montar um algoritmo que concatenasse muitas strings então eu montei aqui um for que concatena 50 milhões de vezes a string teste mais um id aqui, ok? O número que eu tenho aqui no meu for. então é essa ideia por trás montar uma string muito grande concatenar ela muitas vezes isso às vezes acontece na programação e no final eu quero demonstrar aqui quanto tempo levou para fazer só isso. Eu tenho aqui também o print dele só que eu acabei deixando comentado porque ele vai trazer um falso positivo para a gente que esse tempo do print aqui dessa string que é tão grande muito grande leva um tempo muito elevado tem uma latência muito alta para fazer essa operação então por isso eu deixei ele comentado só para a gente ver quanto tempo leva para o nosso processador montar essa string aqui. Então explicando linha a linha de código aqui nós temos no comecinho aqui um import do tipo date time daí a gente está atribuindo aqui a variável de ter um date time now e nós estamos pegando aqui exatamente o timestamp de início a gente está pegando o momento a hora que começou o processamento beleza? Daí eu estou fazendo literalmente aquele loop que eu acabei de explicar estou criando aqui uma string em branco e aí eu começo a concatenar ela com ela mesma repetindo aquele processo em memória de ficar criando ali vários arrays de chars e reatribuindo recriando ali vários chars e chars e chars para montar essa string gigantesca aqui. Bom, como eu falei eu deixei comentado a exibição da nossa string aqui exatamente para não ter um comprometimento de tempo aqui e enganar a gente parecer que a gente teve um ganho pequeno entre uma solução e outra daí na sequência eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no começo estou pegando a data do final o timestamp do final e aí eu estou trazendo aqui a diferença entre o início e o fim colocando aqui o fim menos início e aí eu vou ter a diferença aqui em segundos eu vou ter o tempo em segundos que essa solução aqui leva para rodar ok? Essa ideia de fazer a concateração de strings dessa forma e pegar aqui o resultado final. Bom, eu vou passar aqui pelo segundo exemplo nosso que é o otimizado onde eu otimizei o uso de string e depois a gente vai rodar esses dois para você entender a diferença que tem aí de processamento dos dois modelos. Então falando agora do nosso algoritmo otimizado nós temos um algoritmo muito parecido com o anterior nós temos também aqui um for só que o que mudou do anterior para esse? Que aqui ao invés de nós trabalharmos com uma string onde eu fico reatribuindo o valor da string eu estou dando um append em um array tá vendo? Então eu estou adicionando em um array o valor da minha string aqui da minha teste um depois da teste dois três quatro até cinquenta milhões que é o valor que eu tenho aqui ok? E aí no finalzinho o que que eu faço? Aí sim eu vou criar aquela variável string tá? E eu falo que a minha string é igual ao join de todo esse array meu então eu estou juntando todo o meu array para retornar para a minha string de forma que eu não tenho aquele trabalho de ficar realocando todos esses cinquenta milhões de caracteres são mais na verdade são cinquenta milhões vezes aqui o tamanho dessa string tá? Que vai variar de acordo com o número que eu tiver aqui na frente né? Se eu tiver somente um número um aqui né? De um a nove eu vou ter oito caracteres né? Por que oito? Porque eu tenho aqui o t é um o e é dois o s é três o t de novo é quatro cinco, seis né? O espaço do as eu conto também sete que é o nosso x aqui né? E oito que é o meu ponto e vírgula beleza? Então eu tenho oito caracteres até chegar no dez nesse contexto eu usei a mesma estratégia ali de colocar o date time é exatamente o mesmo código tá? Então eu não vou repetir a explicação e a gente tem aqui também a obtenção da data fim tá? Então eu tenho o timestamp do fim timestamp do começo faço a subtração e vejo aqui quanto tempo levou pra fazer esse processamento aqui embora pareça ser mais complexo né? Porque eu tenho o append tenho o joint tem mais linhas de código percebe? No outro exemplo aqui nós temos quinze linhas e aqui nós temos dezessete linhas então eu tenho duas linhas aí a mais e embora isso aconteça o nosso código tem uma performance diferente vamos ver? Então vamos lá aqui eu estou naquela pasta onde eu tenho os dois arquivos python aqui eu tenho o otimizado e eu tenho o strings lembrando que eles são aqui literalmente esses dois arquivos aqui o otimizado é o que tem o append e o nosso strings aqui ele tem simplesmente a concatenação bora lá para ver como fica a execução então eu vou colocar aqui a execução do não otimizado primeiro bora lá vamos ver o tempo que esse carinha leva é um chorinho aí nove segundos beleza? nós temos aqui nove segundos para a execução do não otimizado vamos ver agora o otimizado e olha aí nesse caso nós tivemos uma execução em sete segundos percebe que eu tive uma diferença em segundos aqui para a execução aparentemente menos de dois segundos aqui aparentemente isso é rápido mas imagina a gente está falando de uma escala muito grande aqui de concatenações e quando nós estamos pensando em alto desempenho dois segundos por processador é muita coisa não é pouca isso faz com que a gente perceba que nós temos um esforço computacional muito mais alto no nosso modelo aqui não otimizado em função do otimizado então nós temos efetivamente um ganho não só na latência mas também em consumo de memória que vai variar bastante no caso da minha máquina aqui eu tenho bastante memória RAM então a diferença não seria tão grande assim mas para uma computação mais limitada trabalhando com containers ali com um dois gigas em cada container vai fazer diferença lembrando que nós estamos falando de alta performance e aí você deve estar se perguntando poxa e se não fosse no Python como que seria em uma outra linguagem eu vou demonstrar no C Sharp como funciona e aí tem várias outras linguagens que tem esse mesmo subterfúgio e como C Sharp é baseado no C tem estrutura do C várias outras linguagens como Java também vai ficar fácil de você entender como fazer beleza? bora lá então olha aqui no caso do C Sharp nós temos um carinha chamado StringBuilder o StringBuilder ele é como se fosse um array ele vai fazer exatamente aquilo que a gente fez ali e basta você criar aqui um novo StringBuilder para utilizá-lo é um tipo nativo até no .NET está dentro do framework então você já consegue não precisa importar nada de diferente aqui e você consegue ir fazendo appendus está vendo? igual a gente fez no nosso exemplo em Python você vai fazendo appendus appendus para ir adicionando seus strings concatenando seus strings e na hora que você vai pegar o valor final basta você dar aqui um mais StringBuilder aqui né simplesmente falar o nome da variável ele já tem implicitamente ali o get em algumas linguagens talvez tenha uma variação que você tem que dar um ponto get um ponto to string mas no caso aqui do C Sharp é simplesmente isso simplesmente usar a variável aqui ele já pega convertido em String ele já converte em String para a gente toda essa concatenação beleza? então fica muito fácil e muito intuitivo e praticamente não se tem perdas né você simplesmente vai ter a perda aqui ao invés de ficar concatenando que é mais clean o código de dar um mais ali e colocar o próximo String você tem aqui o append é um pouquinho mais verboso mas a gente tem o ganho de desempenho que faz toda a diferença e para nós encerrarmos esse conteúdo vamos falar um pouquinho sobre os prós e contras de se adotar essa estratégia né ou seja quando que a gente deve aplicar essa estratégia e alguns pontos de atenção que são muito importantes quando você adotar então iniciando pelos contrapontos bom eu diria que só tem dois aqui que são realmente relevantes tá a gente aumenta um pouco a complexidade do código mas deu para ver que não é nada absurdo aumenta um pouquinho né requer ali entender né por que que está daquele jeito e nós temos um segundo ponto que requer que expliquemos o código então ele já não fica tão autoexplicativo você precisaria ali colocar um comentário explicando por que que você utilizou ali um String Builder ou aquela estratégia no Python de usar o array concatenar ali no final né precisaria disso para você conseguir passar ali para as outras pessoas o motivador de você ter utilizado né e como eu disse aumenta um pouquinho a complexidade do código então esses são os dois pontos contrários aí que essa estratégia acaba trazendo beleza bom falando dos pontos positivos como nós falamos e vimos nós temos um desempenho melhor e desempenho melhor acaba resultando em uma disponibilidade mais alta beleza beleza se eu tenho um desempenho se eu respondo mais rápido né eu tenho um desempenho melhor eu respondo mais rápido então aquele mesmo recurso computacional vai suportar mais usuários no mesmo espaço de tempo imagina que em um segundo eu respondo na metade do tempo então eu tenho um desempenho maior eu suporto um volume muito maior de usuários beleza então esse é o nosso primeiro ponto positivo aumenta a nossa disponibilidade porque também aumenta o nosso desempenho então só aqui nós temos um dois em um desempenho e disponibilidade beleza bom um outro ponto muito positivo é que ele economiza recursos como a gente viu também eu vou ter menos alocação de memória e tendo menos alocação de memória eu acabo tendo um outro benefício que é economia com custos principalmente quando a gente estiver falando de aplicações on cloud com infraestrutura on cloud que a maioria hoje em dia né a maioria das aplicações imensa maioria opera no ambiente on cloud e aí a gente sabe que no ambiente on cloud a gente é cobrado ali pelo processamento nós somos cobrados pelo tempo de execução então nós temos um duplo ganho aí tanto no processamento quanto no tempo de execução e também na alocação de memória que algumas clouds aí cobram também pela alocação de memória em essência se a gente estiver falando ali de lâmbidas poxa faz uma diferença muito grande de lâmbidas ou functions né cloud functions ou lambda functions dependendo da cloud que você estiver trabalhando vai fazer uma diferença muito grande você usar essa estratégia principalmente quando tiver ali muitas concatenações de texto e aí com pontos de atenção isso está ligado diretamente aos contras que nós falamos ok o primeiro deles aqui que eu super recomendo é uma boa documentação uma documentação que realmente seja lida bem utilizada pelos seus desenvolvedores principalmente por quê? o desenvolvedor ele vai ver o código ele vai achar que está mais complexo do que poderia ser e a tendência natural nossa né como desenvolvedores ali é tentar simplificar o código e nesse contexto talvez mude-se ali para uma concatenação simples só que não foi avaliado né os meus outros requisitos ali de alta disponibilidade de talvez performance ou de custos né com infraestrutura então esses requisitos eles não estão na cabeça do desenvolvedor eles estão em geral na cabeça do arquiteto que pensou e projetou e direcionou aquela solução né para atender esses requisitos essas premissas arquiteturais o desenvolvedor ele vai se preocupar em fazer o código com as melhores práticas o mais fácil de ser interpretado e por aí vai então não é nem culpa do desenvolvedor se ele for lá e trocar tudo é culpa de quem não conseguiu passar para ele né entre um desenvolvedor e outro o porquê que foi feito daquela forma então percebe como que a documentação é importante né você como arquiteto foi lá e pensou poxa vida nós vamos ter muitas concatenações de texto um serviço que vai ter um microserviço ou alguma coisa assim algum código desse tipo vai ter muitas concatenações aí você vai lá avalia as suas premissas arquiteturais e vê que isso vai ser um problema e direciona para usar string builders por exemplo ou concatenações no Python como a gente viu ali com a Reis né chegou-se a essa conclusão o desenvolvedor implementou e ali no primeiro problema que se teve o N1 ali de repente de suporte olhou para o código e falou poxa está mais complexo do que deveria e colocam mais ali com catena simplesmente em string né o que vai acabar acontecendo vai começar a ficar mais caro vai demorar mais tempo vai começar a ter outros problemas ali e talvez ninguém pegue isso rapidamente mas isso é pensado pelo arquiteto lá atrás então por isso que é importante uma documentação ali não só clara mas também que seja ali acessível fácil talvez até num comentário ali é importante que se tenha para o desenvolvedor que vai fazer manutenção nesse código também e aí um segundo ponto de atenção que eu recomendo fortemente que você realmente dê atenção para ele tá é passar para o desenvolvedor o motivo o porquê de se usar explicar para ele talvez essa mesma explicação dividir meu vídeo com ele explicando como é que funciona a memória e o porquê de se adotar essa estratégia tá isso vai fazer toda a diferença porque o desenvolvedor vai estar engajado comprado junto com você e ele vai ter um carinho ainda maior na hora de fazer a implementação depois talvez na explicação para um outro desenvolvedor que venha dar manutenção ou até mesmo esse desenvolvedor entre outros comecem a ter esse tipo de preocupação quando olharem ali poxa um cenário tem muitas strings talvez o arquiteto não viu e o próprio desenvolvedor se atenta para isso então à medida que você começa a culturar as pessoas a terem os desenvolvedores as outras pessoas a terem esse tipo de preocupação de carinho principalmente quando a gente tem ali alta performance envolvida no jogo a gente acaba tendo o ganho de outras pessoas também olharem para isso e não virar ali um problema uma resistência em fazer desse jeito porque é muito comum também se você não der um motivo o desenvolvedor vai falar poxa vida eu tenho milésimos de segundos uma alocação mínima a mais ali até o meu garbage collector rodar só que quando a gente coloca numa escala muito grande isso faz diferença então se a minha aplicação tem uma volumetria alta e tem a necessidade de pensamento em alta performance e tem ali concatenações de string então é o cenário onde eu vou aplicar essa estratégia não vou sair aplicando ela para tudo senão a gente tem que dar razão ali para o desenvolvedor que vai chear ali vai reclamar eu falo poxa vai aumentar a complexidade do meu código simplesmente para uma concatenação de strings não faz sentido mas quando eu tenho milhões milhares ou milhões ou tem um cenário ali de montagem de um arquivo como a gente falou entre outros onde a string acaba virando um problema essa estratégia vai ajudar você com certeza beleza Ark então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se for o caso eu peço para que você deixe um like para mim nesse vídeo porque isso ajuda demais tanto eu entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você como também na propagação desse conteúdo para outras pessoas que assim como você também quer se tornar cada vez melhor tecnicamente quer se tornar um Ark melhor um Dev melhor beleza? então eu vou ficando por aqui Ark um super abraço até a próxima Tchau 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 Tchau